Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dev Vai Longe. No vídeo de hoje a gente vai fazer o download de um código-fonte do Google e aplicar as melhores práticas de teste seguindo o Codelab deles. Então, bora para o vídeo. Essa playlist aqui de teste está pegando fogo. Tem muita coisa bacana que ainda está por vir. Então, se eu fosse você, eu já me inscreveria no canal para não perder nenhum vídeo. E uma coisa muito importante que você tem que fazer também é me seguir no Instagram se você quiser acompanhar o meu dia a dia como desenvolvedor que mora aqui em Berlim. Sem mais delongas, vou mostrar agora para vocês esse projeto do Google que a gente vai fazer o download e falar um pouquinho sobre os próximos passos de como a gente vai aplicar testes nesse projeto. A gente vai aplicar teste unitário a esse projeto aqui. Então, está no repositório do Google Code Labs Android Testing. E como você pode ver, ele foi atualizado alguns meses atrás. Tem parte que não, que não foi necessário, mas as partes que precisava foram atualizadas alguns meses atrás. Então, scrollando um pouquinho aqui mais para baixo, a gente pode ver um pouco do screenshot, o que mais ou menos esse projeto ele faz. Então, ele é um to-do notes, basicamente. Ele tem aqui todas as tarefas, você consegue adicionar tarefas, filtrar. Tem algumas funcionalidades bem interessantes desse app, que eu particularmente uso para mim mesmo também. Scrollando um pouquinho mais para baixo aqui, tem algumas informações bacanas. Então, a primeira coisa que ele fala sobre algumas branches que esse projeto vai ter, fala aqui sobre os Code Labs, para você fazer os Code Labs. E a gente vai passar em cada Code Lab aqui nessa playlist. Descendo um pouquinho mais, fala sobre algum dos pré-requisitos que precisa ter. Fala que você tem que estar familiarizado com a linguagem Kotlin, incluindo coroutines e a interação que tem com Android Jetpack Components. Diz também que você tem que estar familiarizado com ViewModel, LiveData, Navigation Components e Data Binding. Também fala uma coisa bem interessante aqui, que começa a falar sobre arquitetura. No primeiro vídeo dessa playlist, eu falei que um código para ser testável, ele precisa estar em uma certa estrutura. E a gente tirou um pouco, desacoplou um pouco do primeiro projeto ali do Google e conseguiu aplicar teste unitário nele. Então, esse projetinho aqui, ele já vem um pouco com a arquitetura, que são as melhores práticas faladas pelo Google. E é claro, esses são os pré-requisitos para você fazer esse Code Lab sozinho. Porém, fazendo esse Code Lab comigo, aqui nos vídeos do Dev Vai Longe, eu vou sempre tentar tirar a complexidade desses tópicos e incluir um pouco desses temas também. Bem, então, nessa playlist, você não vai aprender somente sobre testes, mas eu também sempre vou dar algum destaque, por exemplo, para a arquitetura, ou para um ViewModel, ou para o LiveData, explicando um pouquinho como funciona. Então, aqui ele já disse um pouco como a gente pode começar. Ele fala para você fazer o download e checar os Code Labs acima. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Vou fazer o download e abrir o projeto aqui para vocês. E agora eu vou passar um pouquinho para o Code Lab, explicar um pouquinho qual é a visão do Code Lab, quais são as tarefas que a gente tem que fazer. Depois eu volto aqui para o código e a gente faz a implementação juntos. E fala que logo de início, os três Code Labs que é para fazer. Ele foi o momento que a gente faça os Code Labs na sequência. O primeiro é de Android de teste básico. O segundo é de injeção de dependência e teste dublês. E o terceiro é sobre testes Coroutines e Jetpack Integrations. Como eu disse, muita coisa que muita empresa pede aí, a gente vai ver aqui nessa playlist de teste. E o bacana dessa playlist é que, como envolve teste, envolve muitas outras coisas, arquitetura, LiveData, bibliotecas, que são pedidas no mercado, que você vai acabar aprendendo também aqui. Vamos agora então para essa parte onde ele fala sobre escrever o seu primeiro teste. O primeiro teste basicamente tem uma função chamada GetActivityAndCompleteStats, que é basicamente uma função que vai pegar as tasks que estão ativas e completas, o status dessas tasks, e retornar como um StatsResult. Então, a gente precisa testar que essa função está funcionando como deveria. Scrolando um pouquinho aqui mais para baixo, ele fala para a gente onde a gente tem que ir, então ele fala para a gente ir nessa função aqui, clicar com o direito, colocar Generate, e escrever o teste ali. Eu vou ler um pouquinho, a gente vai passar um pouco mais por isso, e daqui a pouco a gente vai colocar a mão na massa. Então, já vem o dialog de comando aqui para você criar o teste, seleciona JUnit 4 aqui, fala qual que é a função que você quer criar esse teste, coloca o nome da classe com o teste no final, e coloca isso dentro aqui do Android teste. Não, desculpa, dentro do Android teste não, porque o Android teste é para UI. Dentro do teste somente. Então, descendo, quando você colocar um OK, ele vai te dar essa classe aqui somente, vazia e sem nada. E aí ele fala para você colocar esses três comentários e a primeira função de teste. Então, vamos lá, vamos fazer isso então. Vou até copiar o código aqui já para a gente. Já estou aqui na função que precisa ser testada. Se eu clicar aqui, eu consigo navegar. Estetrics úteis. Então, ele até mostra aqui a função que vai ser testada para usar um showcase, usada como showcase para esse CodeLab. Então, se eu clicar aqui, basicamente, colocar um Generate, Test, e aí eu vou selecionar o JUnit 4, vou colocar um OK, espera que eu preciso de um SuperclassName. Acho que é isso mesmo, SuperclassName eu não vou herdar nada não. Então, é só o ClassName mesmo, que ele termina com o teste e ele já faz isso daqui. Vou colocar um OK, colocar dentro da pastinha de teste. E aí ele já gerou a classe aqui para mim. O código que eu copiei aqui, eu vou colar. Está vendo que ele já me deu aqui? Lembra que eu falei para vocês no outro vídeo? Então, ele já me deu os passos aqui para testes, que é o famoso Given, When e Then. Então, basicamente, dado a criação de uma nova task, quando, chamado a função ThenCheckTheResult. É basicamente isso que a gente vai fazer. Beleza? Vamos voltar agora lá para o Codelab. Scrolando um pouquinho aqui no Codelab, ele fala, primeiro que você tem que criar uma nova task. Então, vou copiar essa função aqui e vou jogar lá no meu código. Feito, joguei aqui no meu código e importei aqui a task. Vamos agora ver como a gente vai conseguir prosseguir. Voltando aqui para o Codelab, ele fala, então, beleza, a próxima que você vai chamar é essa função aqui, passando as tasks. e depois você checa o resultado, assertEquals. Então, eu vou copiar o assert. Está vendo aqui que ele está vermelhinho porque eu não criei o resultado. Vou criar aqui junto com vocês. Então, vou chamar de result. Lembra que a função que eu estou testando é essa função aqui. Então, eu preciso chamar essa função aqui passando uma lista de tarefas. Vou chamar essa função. Qual é a lista de tarefas que eu tenho? as tasks ali que estão ali em cima. Então, bora lá. Então, eu vou tirar o given when then porque vocês já entenderam essa parte. E aí fica o respectivo given when then que é basicamente criando uma nova tarefa, chamando a função e checando o resultado. Vou colocar aqui em cima a anotação do JUnit. Está vendo? Para ele conseguir chamar esse teste. Feito isso, agora eu consigo chamar o teste e testar se a minha função está fazendo realmente o que deveria fazer. Acabou de executar aqui. A primeira vez que executou demorou para caramba. Um minuto e pouco. Mas, o meu teste passou. Vamos entender um pouquinho desse código aqui. O que ele faz? Ele cria uma lista de tarefas com o título, descrição e fala que a tarefa não está completa. Ele chama a função aqui que vai me dar os status. se realmente eu tenho tarefa ativa completa e ele checa se o resultado aqui de complete como eu não tenho nenhuma tarefa completa mas eu tenho tarefa ativa. 100% da minha tarefa está ativa. Só para melhor exemplificar eu vou escrever um outro teste só para você ver como vai ficar. Colocar aqui. Vou duplicar essa tarefa. Então, pode ser o mesmo title e description. Não tem problema. Vou colocar como true aqui. Então, eu tenho uma tarefa completa então significa que a porcentagem tem que ser 50 e 50. Vou rodar agora. E ele tem que passar. E ele passou também. Por quê? Eu tenho 50% das minhas tarefas elas estão completas. 50% das minhas tarefas estão ativas. Passando aqui para a tarefa número 7 ele fala sobre test-driven development e é bem bacana. Olha como só falando sobre teste a gente consegue cobrir uma porrada de coisa. Falamos sobre arquitetura agora a gente vai falar sobre o famoso TDD que é o Test Driven Development. Como que isso funciona? Você escreve seus testes eles ficam vermelhos eles começam a falhar depois você faz a implementação para fazer esses testes passarem. então é basicamente esse círculo aqui. Primeiro antes de você fazer uma implementação de algo você vai lá e escreve o teste para aquilo depois você implementa aquilo e faz o teste passar. E olha que legal um exemplo que ele dá aqui no projeto. Ele fala se a lista for vazia se for passada ali as duas porcentagens tem que ser zero. então ele dá um empty list return zero ali vamos copiar esse código vamos lá embaixo copiar o teste cadê o teste? cadê o teste? no complete no active error empty sou esse daqui vou copiar esse teste e jogar lá no nosso projeto para fazer o TDD copiei aqui você viu que eu tive que mudar porque eu não estou usando a biblioteca deles lá eu mudei e coloquei o assert equals vou rodar e a primeira coisa que aconteceu falhou tá vendo? então a primeira coisa que aconteceu ele falhou ele não estava esperando isso ele deu erro tá vendo? e como que seria a implementação disso? a implementação disso seria basicamente antes de fazer algum assert aqui eu pegar essa task e retornar zero para tudo então vamos primeiro o teste está falhando fazer o TDD então agora a gente tem que fazer esse teste passar vou pegar aqui task ponto isempt isso daqui funciona se eu colocar também dessa maneira equal equals true então ele vai validar o nulo ali também se não se ele estiver vazio ou for nulo ele vai cair aqui e aqui eu retorno um status result com zero para as duas coisas ele é um float perfeito perfeito então agora eu fiz uma implementação ali tratando o nulo vou fazer aqui para ele retornar direto aqui mas eu tratei o nulo e retornei zero para os dois vamos agora rodar o teste eu rodei o teste e ele passou aqui então foi basicamente isso a gente escreveu um teste primeiro sabendo que a gente tinha aquele cenário que não estava sendo coberto pela implementação e agora a gente escreveu a implementação para fazer aquele teste passar foi muito legal a quantidade de coisa que a gente conseguiu ver apenas aplicando o teste e tem muito mais por vir no próximo vídeo a gente vai aplicar teste em um view model e vai utilizar também o live data então a gente vai precisar também saber como faz um assert de valor dentro do live data então a gente já está começando a entrar bastante nessa parte de arquitetura viu um pouco de TDD e vai ver alguma das bibliotecas mais utilizadas no desenvolvimento Android nas empresas hoje em dia então se você gostou desse vídeo até então aprendeu alguma coisa com ele já deixa o seu like é muito importante para mim comenta aí o que foi mais legal que você gostou e manda também compartilha isso nos grupos de desenvolvimento Android para muito mais pessoas aprender não só teste como vocês viram como todo esse conteúdo que está caindo bacana demais aqui nessa playlist eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo e vejo vocês e vejo vocês Obrigado.